Pioneiro na informação, ligando canto a cidade Do agronegócio as ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 23 de março Levando para vocês os seguintes destaques Susano Celulose vai construir quase mil casas em Ribas do Rio Pardo Deputados votarão projeto de proteção do Pantanal Deixado por Amarildo Cruz Vazamento de amônia em indústria de dourados Teve origem no sistema de refrigeração E Massu vai avaliar mais quatro grandes projetos de pastagens no Pantanal E Mato Grosso do Sul intensifica ações de prevenção à gripe aviária Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança Em mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição O mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta Para você, o que significa semear? Para nós, da AgroADL, é mais que uma simples palavra É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio E para isso, você produtor precisa de qualidade e segurança no armazenamento Comercialização e distribuição da sua produção Armazene sua safra com a AgroADL Ligue 67 3428 1767 AgroADL, semeando o futuro O que a meteorologia nos reserva hoje Confira Mais um dia de sol com possibilidade de pancadas fracas de chuva em dourados e região Hoje O calor se mantém em 33 graus Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas Aqui na Alvorada Produtos Agropecuários Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz e sementes e pastagem Dalbor Que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada Tecnologia para o campo As melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui Alvorada Quem conhece, confia Em Dourados Avenida Marcelino Pires, número 1070 Telefone 3411 4000 Repetindo, 3411 4000 O Laticínio Scambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Scambi produz leite de qualidade Além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Scambi Na hora de suas compras, peça produtos Scambi Leite que é leite, é leite Scambi Laticínios Scambi Telefone 3424 1213 Ouça agora As Cotações Agropecuárias As Cotações do Agronegócio fecharam ontem com os seguintes preços O Frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 265 Pela rouba do boi gordo e R$ 240 na vaca gorda, preços à vista Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 73 E a de soja a R$ 142, informou o site AgroLink Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tordearia metalúrgica Tordearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 999-54-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é o lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comidi representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a Comidi Consulte um ladrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado O presidente Lula fará uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos em 31 de março Mas sua passagem pela capital Abu Dhabi será rápida O chefe de governo brasileiro será recebido pelo sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan E participará de um jantar A decisão por uma visita à noite se deu porque o país estará no mês do Ramadã Quando os muçulmanos jejuam entre o nascer e o pôr do sol Depois do início das obras para instalação da fábrica de celulose O preço dos imóveis e dos aluguéis foi às alturas em Ribas do Rio Pardo Chegando a aumentar cerca de 400% Agora, porém, o mercado deve voltar a colocar os pés no chão Na cidade que fica a 100 quilômetros de Campo Grande Isso porque a Suzano, empresa que está investindo R$ 19,3 bilhões no município e região Começou a construir 954 casas para garantir moradia aos seus funcionários a partir do próximo ano Quando a fábrica deve entrar em operação De acordo com a assessoria da empresa, serão 551 casas de 46 m², 2 quartos E 403 com 59 m², 3 quartos A construção ainda está na fase inicial de terraplanagem do terreno Mas a previsão é que as primeiras unidades sejam entregues no primeiro semestre do próximo ano E todas devem estar concluídas até o fim de 2024 Elas serão destinadas a atender aos trabalhadores e trabalhadoras Que trabalharão nas operações industriais e florestais da empresa Conforme estimativa, terão necessários cerca de 3 mil trabalhadores próprios e terceirizados Para colocar a fábrica em funcionamento Após inspeção conduzida nas instalações do frigorífico da Seara Alimentos, em Dourados A divisão de perícias do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul Apontou que o vazamento de amônia ocorrido no dia 28 de fevereiro Teve origem em falhas identificadas no sistema de refrigeração Muitos trabalhadores que estavam nas áreas internas e externas da indústria Foram atingidos pelo gás Tendo que 33 deles necessitaram de atendimento hospitalar A unidade da Seara em Dourados é voltada para o abate de suínos e produção de industrializados Segundo informações prestadas à perícia por funcionários do frigorífico O incidente foi provocado por uma oscilação de tensão na rede de energia elétrica Essa instabilidade, a princípio, ocasionou falhas no painel de comando Localizado na Casa de Máquinas E a abertura da válvula de segurança de um dos compressores Que integram o sistema de refrigeração por amônia Depois de uma audiência pública na semana passada Para analisar projetos de retirada de árvores e pastagens nativas Em uma área de 12.300 hectares em fazenda no Pantanal O IMASU, Instituto de Meio Ambiente do Estado Tem ainda outros quatro pedidos de licenciamento para avaliar Referente ao desmate de grandes áreas naquela região Por lei, desmatamentos e alterações em áreas superiores a mil hectares Exigem licença ambiental e a apresentação de um RIMA Relatório de Impacto Ambiental A próxima audiência será em 27 de abril Referente à Fazenda São José Também com corte de pastagens nativa e vegetação Para a colocação de pasto à base de braquiária Esse pedido foi apresentado ao IMASU em setembro de 2021 Requerendo autorização para trocar pastagens em 7.100 hectares Além dele, consta ainda um pedido formulado em julho de 2021 Referente a uma área de 3.600 hectares no Pantanal de Corumbá E dois apresentados no ano passado Um em janeiro de uma área de 1.400 hectares em Aquidaona E outro de agosto de 1.200 hectares em Corumbá Todos os pedidos passam obrigatoriamente por uma análise inicial De documentos apresentados ao IMASU Com a documentação regular, o passo seguinte é levar a uma audiência pública o pedido Para que a comunidade tome conhecimento do projeto O retrato das águas que correm por 73 rios de Mato Grosso do Sul Mostra que o melhor resultado é do Rio Verde Que passa por Camapuã, Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Brasilândia Na bacia hidrográfica do Rio Paraná Não confundir com o rio de mesmo nome que corre em Rio Verde Bacia hidrográfica do Rio Paraguai Já a pior água superficial está no Córrego Bonito Que atravessa a cidade de mesmo nome E é conhecido pelos rios cristalinos Os resultados constam no monitoramento da qualidade das águas superficiais de Mato Grosso do Sul Um documento publicado neste ano e que traz os resultados de 2022 O raio-x dos recursos hídricos é traçado por técnicos do Imaçu Que percorrem os caminhos das águas em todo o território estadual Durante fiscalização, homem de 36 anos foi multado em R$ 20 mil Por lavoura em área protegida de reserva legal de um assentamento Segundo divulgado pela Polícia Militar Ambiental O assentado já havia sido multado anteriormente nos anos de 2019 e 2020 Também por infrações ambientais A fiscalização ocorreu na segunda-feira Durante o período da tarde em dois lotes rurais Do assentamento Rio Feio, que fica em Guia Lopes da Laguna Durante sessão de terça-feira da Assembleia Legislativa O deputado estadual Pedro Kemp foi até a tribuna apresentar projeto de lei Deixado por Amarildo Cruz Que não resistiu a parada cardíaca na última sexta-feira e morreu Kemp teve de assumir a coautoria do projeto E durante a apresentação colocou o áudio deixado pelo colega de trabalho Kemp pediu que os colegas analisem a proposta deixada Como forma de eternizar o trabalho de Amarildo Enquanto defensor do meio ambiente No áudio, Amarildo Cruz determinava à sua equipe jurídica Os próximos passos para a apresentação de uma das matérias na Assembleia A proposta de proibir o plantio de soja no Pantanal O texto propõe a contenção no avanço e expansão de novas áreas agrícolas Com exceção de quando a atividade garante a subsistência dos pequenos produtores A pauta ainda não tem data para ser votada na Assembleia Com a ocorrência de casos de gripe aviária de alta patogenicidade na Bolívia Em fevereiro deste ano, a Superintendência de Agricultura e Pecuária em Mato Grosso do Sul Juntamente com a Iagro Reforçou as atividades de fiscalização e vigilância na fronteira Com o país vizinho e no município de Corumbá Iniciando um processo que inclui desde ações preventivas Até a capacitação de servidores estaduais e federais Para o enfrentamento da doença A fiscalização de trânsito é realizada por equipes formadas Por servidores da Superintendência da Agricultura Vigi Fronteira, Vigi Agro e Daiagro E ocorre em dois pontos instalados em Corumbá No posto Esdras, na divisa com a Bolívia E no Buraco das Piranhas Posto da Polícia Militar Ambiental funcionando 24 horas por dia Além de duas equipes rolantes nas áreas vizinhas As ações contam com ativa participação do setor produtivo avícola Com apoio da Associação dos Avicultores de Mato Grosso do Sul E realizou a instalação no posto Esdras De um arco de desinfecção Por onde passam em média 40 veículos por dia Oriundos da Bolívia Foi publicada na segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário E Agricultura Familiar, o MDA A portaria que determina o pagamento do Garantia Safra Para 39 mil agricultores e agricultoras Que aderiram ao benefício na Safra 2021-2022 Nesse mês receberão o pagamento Agricultores de Alagoas, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte O montante total de recursos será superior a 33 milhões de reais Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteínados e energéticos? Então faça uma visita à Agro MM Representante Matsuda para Dourados e região Na Agro MM você encontra sementes de milho da Xul Sementes Além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida E possui quadriciclos equipados com GPS A Agro MM na Marcelino Pires 244 próximo ao Parque do Lago Telefones 998-48-2566 e 981-1098-77 Wilton Pneus Sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários Somos especialistas em achar o melhor negócio para você Com excelentes condições de pagamento Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires 283 próximo ao Parque do Lago Ou ligue 3421-7700 Repetindo 3421-7700 Wilton Pneus Especialistas em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Ministro dos Transportes defendeu investimentos para diversificar modais Ao detalhar em audiência conjunta das comissões de infraestrutura e de desenvolvimento regional e turismo O plano do governo sobre estruturação dos sistemas de mobilidade O ministro dos Transportes, Renan Filho, defendeu investimentos públicos e privados Para melhorar e ampliar os modais de deslocamento no país Renan Filho citou um estudo da pasta que mostra que 66% da malha estão com avaliação regular, ruim ou péssima O que dificulta o escoamento da produção agropecuária do Brasil Ele também ressaltou que o Plano Nacional de Logística pretende aumentar de 15% para 40% a participação das ferrovias no modal brasileiro Renan Filho disse ainda que o ministério lançou o Plano dos 100 dias Com investimentos de 1,7 bilhão para retomar obras em rodovias e ferrovias em todo o país Que a gente possa construir um trabalho capaz de fazer o Brasil avançar Retomando investimentos, melhorando a qualidade de transporte no Brasil Garantindo inclusão, desenvolvimento regional e garantindo a integração nacional Que eu acho que é o papel principal do Ministério dos Transportes O presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí Também citou a dificuldade dos produtores agrícolas para escoarem a produção O Brasil está embora tardiamente olhando para os outros modais Hidroviário, ferroviário, portos, aeroportos, que já não era sem tempo O país cresce celeremente na produção agropecuária Somos o terceiro maior produtor de grãos do mundo O maior exportador Tem o centro-oeste todo aí que está produzindo cada vez mais E a gente precisa escoar essa produção de maneira mais celere Já o presidente da Comissão de Infraestrutura, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia Defendeu a interação com o governo federal para sanar os problemas da infraestrutura no país Trata-se de um tema vasto, variado, que atinge a vida de milhões de brasileiros E que ainda apresenta muitas deficiências O diálogo que se abre hoje aqui nessa audiência tem como objetivo A colaboração entre os poderes executivo e o legislativo Para que possamos encontrar soluções para as deficiências em benefício do nosso país O ministro dos Transportes, Renan Filho, ainda destacou temas como responsabilidade ambiental com as obras de infraestrutura Da Rádio Senado, Yara Farias Borges Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados, fone 3489-1248 E em Carapó, 3453-1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser Bom dia, Dourados Bom dia, região Bom dia, jáło E aí Ó Bom dia Bom dia